Pode me dizer que não me ama Se você não gosta mais de mim Não tenha piedade, pode ir embora Me viro muito bem com a solidão O que passou, passou, chegou a hora O nosso amor não tem mais solução Me lembro de quando tudo era bom demais Em nosso amor existia paz Você sabia cuidar de mim Mas com o tempo tudo se acabou O nosso amor desmoronou Morrendo a flor do meu jardim Pode me dizer que não me ama Se o nosso amor chegou ao fim Não faça mais teatro em nossa cama Se você não gosta mais de mim Não tenha piedade, pode ir embora Me viro muito bem com a solidão O que passou, passou, chegou a hora O nosso amor não tem mais solução Me lembro de quando tudo era bom demais Em nosso amor existia paz Você sabia cuidar de mim Mas com o tempo tudo se acabou Mas com o tempo tudo se acabou O nosso amor desmoronou O nosso amor desmoronou Morrendo a flor do meu jardim O nosso amor desmoronou O nosso amor desmoronou O nosso amor desmoronou Frido do meu jardim